Música Eu achei a Moira muito corajosa em trazer música clássica aqui. Aqui para Moçambique, por exemplo. Porque as pessoas não estão habituadas. Música clássica não é uma música para eleitos, mas é uma música erudita, digamos. É música séria, quer dizer, séria. É música. O jazz também é uma música séria. Música clássica aqui em Moçambique para nós tornou-se sinónimo de uma desgraça. Quando foi do desastre de Mbuzini, onde morreu o nosso saudoso Samora Machel, o Rado de Moçambique só emitia música clássica. Essa música, quem mora não seja nossa. É uma manifestação de arte. E nós, a arte, tem que ser acessível para todos. O sonho da escola de música não veio numa noite de meio verão. Nasceu ao longo do tempo, quase como uma fantasia de olhos arregalados, observando com atenção a realidade social e musical da sociedade. Em Moçambique, como em todo o mundo, a música é usada muitas vezes para transmitir mensagens sociais. O país tem uma história musical rica e muito variada. Nas cerimónias, nos ritos tradicionais, nas festas, são tocados muitos instrumentos indígenas, como a timbila e o batuque. Outros usam os arcos de uma forma tradicional, muito parecida com o violino. A voz joga um papel importante na transmissão das mensagens através da música. A voz joga um papel importante na transmissão das mensagens. A voz joga um papel importante na transmissão das mensagens. Eu acho que o festival desta natureza é realmente bem-vindo. Eu quero frisar uma coisa que é muito importante, este festival pôs-me em contacto com o que se passa aqui em Moçambique, sob o ponto de vista musical. Música Durante muitos anos houve uma educação musical formal, com pouca expressão. Nos anos 80, alguns estudantes de música foram enviados para Cuba. Sucessivamente, alguns jovens estudantes da Escola de Música foram enviados para Évora, em Portugal. O sonho era a criação de uma orquestra. Não aconteceu, mas nós não desistimos. Sobretudo neste preciso momento histórico, cultural, político e económico, continuamos a acreditar firmemente que o sonho se tornará uma realidade. A escola que sonhamos é um lugar onde se possa fazer emergir uma forma de cultura musical, descobrir talentos e prepará-los para uma formação mais avançada. Uma escola onde o fazer e o conhecimento, na liberdade musical expressiva e interpretativa, onde se junta a tradição moçambicana e a tradição da música clássica, possa ser o ponto de partida de muitos maestros de um futuro próximo, para Moçambique e para o mundo. Sem paixão não nasce nada. Paixão é uma atitude, é entusiasmo para com as coisas. Mas ainda não é uma coisa, um conteúdo. Era preciso ter uma ideia, uma grande paixão e uma boa ideia, e duas pernas para fazê-la andar. Assim tomou forma o Festival Internacional de Música de Maputo. Muitos apaixonados começaram a trabalhar árduo e voluntariamente, a dar corpo à ideia, as pernas para andar. Durante sete anos vimos jovens apaixonarem-se pela música, que nunca tinham ouvido. O Festival deu-lhes a beleza da ópera, da música sinfónica, da música teatral, através de maestros de todo o mundo. Uma festa da música sem fronteiras. A ópera entra no jazz acústico, a música erudita entra no gospel, o batuque entra no balé, a música sinfónica entra no teatro. Assim, o Festival ganhou consistência e audiência. Queremos que o Festival seja a essência do nosso sonho, da nossa paixão, que possa ir para além do puro espetáculo. Queremos que o Festival seja a essência do nosso sonho, da nossa paixão, que possa ir para além do puro espetáculo. queremos que seja uma via através da qual os jovens moçambicanos tenham acesso ao conhecimento e aos instrumentos para realizar os seus próprios sonhos, partilhando-os com o resto do mundo. com a leveza das notas musicais, a frescura das notas que voam, efêmeras e eternas à flor da água, à água do índico, é a nossa semente ideal. Este festival organizado pela Associação Culunguana aqui em Moçambique é uma coisa que nos caiu muito bem. A Moira Forjás, de facto, teve para mim uma coisa muito nobre, que foi apesar de saber que há muita renitência em trazer clássicos para aqui por causa dos instrumentos, por causa da voz, por causa... Ah, essas desculpas todas. Eu admiro bastante como é que ela conseguiu realmente criar este festival anual aqui em Moçambique. o a o a a a a a Amém. 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 Vibrei muito quando o Victorino da Almeida tocou aqui em Matalanda com o grupo coral de Matalanda. Amém. Amém. E reparei bastante que de ano para ano há um interesse e há também um gosto de ouvir. Há um silêncio. Há um silêncio que é muito raro aqui em África, as pessoas saberem que o pé deve andar acima de um centímetro da altura para não fazer barulho. Portanto, há um gosto, há um amor e este amor vai continuar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL uh... e new years new music many people here have heard of the violin but have not seen it or or uh... perhaps even heard it live it's a great pleasure for me to be able to perform and to share a little bit of what I was given and uh... what I was so fortunate to have been given at a young age which is music and 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 work and 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 A voz humana é o instrumento mais maravilhoso e, claro, é capaz de expressar em muitas áreas diferentes e em diferentes estilos. A voz humana eleっちゃou 1, 2, 3, 4... Música Amém. 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 Música 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 Moreira de São Guiça é um músico promissor, um jovem com muito talento que gosta de jazz mas que já entendeu que a música clássica também é uma possibilidade música clássica também é arte e as duas coisas podem-se conjugar como tem havido muitas experiências na Europa e na América de fusão do clássico jazz na arte, na cultura, não existem fronteiras e festivais desta natureza mostram isso, não são só festivais em que as pessoas vão lá comprar o bilhete e vão assistir um bom show mas são festivais em que as pessoas compram o bilhete e vão assistir o show e voltam para casa e dizem, oh, aprendi algo eu não sabia que Gershon escreveu Summertime, eu não sabia que Porgy and Bass, eu não sabia que isto e aquilo, então é importante este tipo de eventos em países como Moçambique em particular em nome da música a música clássica e o jazz não são maiores que a música então, isto é para dizer que sim, são estilos diferentes sim, senhor sim são estilos com histórias diferentes mas no fim do dia é música e nós como artistas temos de tentar embarcar tentar fazer o máximo para perceber os géneros todos disponíveis em frente a nós e aí e aí e aí e aí O que é isso? Esta dança chama-se Xiparatwana e o que estavam agora a cantar era dar boas-vindas a todos os vós. É flexível a maneira de cantar aqui. Tanto se pode cantar para a tristeza como se pode cantar para a alegria. Mas muitas vezes, mesmo para a tristeza, não se sente. Canta-se também e dança esta dança para os casamentos. E muitas vezes a noiva está a chorar. Mas a noiva não está triste. Mas chora porque sai da casa dos pais. Ela está a chorar porque está saindo da casa dos pais. Xiparatwana diz boas-vindas a todos vós. Xiparatwana diz, welcome to all of this. 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 Este é o momento de mostrar que existe também, na verdade, a simbiose cultural. Eu tive a honra de ser convidado por eles para cantarmos Carmen e Bizet. A orquestra foi sul-africana. Também por não termos ainda uma orquestra sinfónica completa em Moçambique. E cantamos Carmen e Bizet. Aqui temos baixo um, baixo dois, tenor, soprano, etc. E eu era o baixo dois. Marius! Marius! Ele é o tenor, base um, soprano. Ele é o segundo base. Que jovens moçambicanos e não só, que as nossas instituições oficiais e não só, se assumam como responsáveis para dar um apoio que não seja nenhum favor. Compreenderem as instituições oficiais de que esta atividade do festival é também enriquecer aquilo que são os programas da cultura neste país. E que não sejam programas fechados, digamos, a uma forma de uma atividade de funcionários que trabalham das tantas às tantas e acabou. Que seja um trabalho prolongado, que realmente é o maior subsídio que este festival pode dar ao país. Marius! 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 Marias! Marius! Marius! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL